Cenas Improváveis, todos jogam! Nesse jogo eu vou tirar sugestões de cenas que vocês escreveram lá fora. Daí quem tiver alguma ideia, dá um passo à frente e faz a primeira coisa que veio à cabeça. Cenas não vistas no Masterchef Kids! E o que você fez pra gente hoje? Não fiz nada, tio. É que eu não tenho comida em casa, eu comi tudo o que tinha ali. Desculpa... Eu não vi seu prato. Mas faltou sal, pimenta... A pressão desse cara deve ser um estoura! Eu tô esperando alguns participantes falarem, escuta, você gosta de sal e pimenta! E se o Toy Story fosse brasileiro? Você viu o que aconteceu com a cabeça de batata? Os pais do Andy estão passando fome e comeram a cabeça de batata... Ah... E você, quem é? Eu sou uma garrafa pet com dois olhos. Cara, é tão cruel... Vocês todos vão pro inferno! A da garrafa de plástico com dois olhos. Mas certeza que ia ter! E era uma garrafa de dollinho! Eu acho que dolly não tem no Brasil todo. Então se tiver alguém assistindo um vídeo e por acaso não souber, vale a pena procurar... Não vale! Não vale! Mentira! Vive a vida, segue! Segue a vida! Sem essa informação! E se os super-heróis tivessem depressão? Flash, rápido! Não vou, não vou... Flash! Vamos! Eu nunca apareço nas fotos... É que o pessoal pede pra atirar sem flash! É por isso que eu tô deprimido! Ele não saberá! Olha quem está chegando! É o super-homem! Cadê o papai e cadê a mamãe? Não tem, né? Não tem! Super-homem foi abandonado! Ali é nige abandonado! Nesse planeta aqui não tem orfanato pra você não! O seu verdadeiro kriptonita é o bullying! Onde é que tá a Mulher Maravilha? Ah, só ela é maravilha agora, é isso? Não foi isso que eu quis dizer, Juana Negra! É o nome dela! Eu comando os golfinhos no mar, o Aquaman não pode fazer nada agora! Ninguém gosta do que você disse! Só tem o Aquaman hoje? Olha, eu tô ouvindo! Se cair na água é meu, eu pego! Se cair na água eu ajudo! O problema é que vocês ficam no espaço? No espaço não tem a porcaria da água! Então, tá atacando o deserto do sábio! O que o Aquaman tá fazendo aqui? Eu tenho oásis! Se tiver um oásis e o cara encostar o dedo, eu consigo pegar o dedão dele! Mas eu pego o dedão! Todo mundo joga o entra e sai, que funciona assim! Toda vez que eu tocar essa campainha, um personagem tem que entrar na cena, obrigatoriamente, pela regra do jogo! E toda vez que eu tocar essa campainha, obrigatoriamente, um personagem tem que sair da cena! Um barbeiro alemão é o tema do entra e sai, valendo! Aqui, ó! Só senta aí! Ficou incrível! Não ficou? Não, eu sento! Eu quero saber quem vai resolver isso aqui! Pois é! Corta! M-m-m-m-m-m! Ihi... Você entra no restaurante do Alemão? Elo, irmão! Aí chega o cara e não tem um sotaque de poca... Entra! Calma, calma... Desculpa, olha a merda... Você sabe o que é ser um ex-presidiário, sabe? E não ter um centavo pra comer? Ninguém te dá uma oportunidade? Desculpa, eu tenho hora. Eu não posso ficar ouvindo suas lamentações. Não, vai! É o que todo mundo faz. É o que todo mundo faz quando eu falo isso. Eu vou me matar. Mas eu vou pela janela. Aaaaaah! Escuta! O rapaz forrou, tá aqui! Aaaaaah! Ele morreu! O cara morreu! Ele morreu! Deixa eu cortar o cabelo! Gente, é muito divertido esse jogo! Eu queria dizer que quando a pessoa quer se matar, ela se mata até no térreo. É isso. Tá bom, psicólogo. Muito obrigado. O tema do Quadrado e Provável é psicólogo e começa já! Amor, cada um tem que ter sua escova de dente, entendeu? Acho que é natural que você tenha a sua e eu tenha a minha, individualidade, entendeu? Entendi. Você não tá pronto pra vida a dois, né? Não, ela não tá pronta. Por exemplo, eu não gosto de água com gás, você gosta de água com... Com gás. Então, cada um... Então aí eu tomo água com gás e você toma sem, mas escova de dentes nós dois usamos. Se eu gostasse de água com gás e você também, eu ia ter uma água com gás e você outra. Amor, eu tô um pouco incomodado com a sua lingerie. E aí, ela tá me apertando. Bom, acho que o divórcio foi uma boa alternativa também. Afinal de contas, eu já não sentia nada bem com o batom e com as coisas... Eu... Eu sinto sua falta. Sente minha falta? O problema é seu. Marcão, por que eu desconfio que você já fez isso na vida, cara? Porque você me conhece. A gente quer ver os nossos pais de verdade. Deixa comigo, que agora eu tô ligado. A gente quer ver os nossos pais de verdade. Mércio, Mércio. Aqui a gente não tem como saber a origem. Mércio, tá no papel aqui, Mércio. Ah, tá no papel, desculpa. Ah, os seus morreram atropelados. Os meus moram em Miami. Mércio! Eu ia ler pra você. Mércio, vem comigo pra Miami. Eu posso? Mas, 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 mas. A gente não recebeu respeito de vocês. Também não é assim, não é? Vamos todos juntos então pra Miami? Os pais são meus, legal? Mas vamos. Mércio, de Fiat. Olha o que eu vejo. Os seus pais. Mas que coincidência maluca. Ai meu Deus, um caminhão. Tá indo em direção aos seus pais. E acho que não vai parar. Ele olhou pra vocês. Ele te reconheceu. Agora a gente é igual. Os meus pais também foram mortos por uma escânia de nove eixos. Agora vocês dois estão sem opção. Eu não sei se fiquei feliz, não. Os dois foram adotados porque são orfãos. E aí galera, tudo bem com vocês? Passando aqui só porque eu sei que vai rolar um sorteio de uma caneca dos barbichos no meu Instagram. Então corre lá que vai estar tudo explicadinho no último post como é que faz pra participar. Beleza? Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar, compartilhar o vídeo com os amigos que vai ajudar pra caramba. Era isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.